Tudo limpo, não fui preso. Olá, criptomaniacos! Amanhã é a última sexta-feira do mês. E quem acompanha a Criptomaniacos sabe que esse é um dia especial, porque é o dia do vencimento das opções de Bitcoin. É aquele dia bonito de manipulação de mercado que faz com que a volatilidade do Bitcoin aumente muito. O preço fica completamente maluco e é uma oportunidade para você. E amanhã é ainda mais especial porque temos também o simpósio do Fed, um evento onde o Banco Central americano vai decidir se vai te roubar muito ou se vai te roubar pouco. E isso também gera aumento da ansiedade no mercado, contribuindo com essa volatilidade de preço. É sobre isso que vamos falar logo após a vinheta. Chupa, Steph! Ô gripe braba! Vamos começar o vídeo com uma mandinga para o preço da gasolina cair. Então aperta o botão de like aí que você ajuda o preço da gasolina a terminar o ano abaixo de R$10,00, hein? Conto com você, é só apertar no botãozinho de like que você consegue. Vamos lá, começando o vídeo de hoje por essa notícia incrível. Amanhã, como vocês sabem, é a última sexta-feira do mês e toda a última sexta-feira do mês nós temos aí um grande vencimento de opções de Bitcoin. Isso gera instabilidade no mercado porque as duas partes que estão apostando nas opções manipulam o mercado para tentar jogar mais para o seu lado. Então a volatilidade cresce muito, o preço varia demais e isso gera tanto medo quanto oportunidade para você que está querendo ganhar dinheiro nesse mercado. Então está aí a notícia. Bitcoin mira suporte conforme vencimento de 2 bilhões de dólares em opções se aproxima. Um total de 42.500 contratos de opções serão liquidados nesta sexta-feira e podem ser a causa da turbulência nos preços do Bitcoin que opera em queda. O que visualizamos no momento é uma típica volatilidade nos preços pré-vencimento. O mercado geralmente se recupera após a liquidação mensal. O que eles estão falando aqui é, depois desse vencimento que acontece amanhã, o normal é o mercado se recuperar, porque se ele está caindo por causa desse vencimento, quando o vencimento acontece, aí o preço se recupera. A Deribit, corretora de derivativos de criptomoedas que lidera o mercado de opções de Bitcoin, irá liquidar a maioria dos contratos em aberto às 5 horas da manhã. Então, 5 da manhã, isso já vai acabar. No caso, essa manipulação tende a se esgotar, ou pelo menos ser reduzida, já que tem outras corretoras que também trabalham com opções. Mas boa parte vai ser esgotada ali às 5 horas da manhã, o que faz com que essa janela de oportunidade termine. Vamos continuar aqui na notícia. Desde janeiro, dados demonstram que o Bitcoin tende a se mover em direção ao ponto de dor máxima, conforme o vencimento das opções se aproxima e enfrenta o movimento direcional sólido após a liquidação dos contratos. Na teoria tradicional do mercado, esse comportamento dos preços é resultado da ação dos vendedores de opções, principalmente investidores tradicionais, que manipulam o mercado à vista para empurrar os preços dos ativos para mais perto do preço no qual o maior número de contratos de opções em aberto expiram sem valor, rendendo resultados em grandes prejuízos ou dor máxima. A história aparenta estar se repetindo, já que o ponto de dor máxima para o vencimento mensal da próxima sexta-feira é próximo dos 44 mil dólares, de acordo com a Deribit. O Bitcoin agora está ali brigando na faixa dos 47 mil dólares. Cai para 46 e pouco, 47 está nessa briga, mas o ponto ideal para esses vendedores de opções seria nos 44 mil dólares. Então, eles estão tentando puxar o preço para baixo. Claro, não deve chegar até lá, mas eles buscam o mais próximo possível porque isso aumenta o quanto eles ganham. A reserva de Bitcoin nas corretoras está aumentando ultimamente e isso poderia afetar o mercado no curto prazo. Esses Bitcoins podem ser vendidos aumentando a volatilidade do mercado. Então, se a gente abrir esse gráfico aqui de transferência para as corretoras, olha o que a gente observa. Tem essa linha cinza que é o preço do Bitcoin e essa linha que ora está vermelha, ora está verde, mostra se está entrando mais Bitcoin para as corretoras, que é quando ela está verde, ou se está saindo mais Bitcoin das corretoras, que é quando ela está vermelha. Recentemente, a gente viu isso aqui. Olha onde foi essa linha, como ela ficou vermelha, indicando que a galera acumulou, retirou o Bitcoin das corretoras. Não tinha interesse na venda, queria acumular Bitcoin nas carteiras. Isso é bom, porque torna o Bitcoin mais escasso dentro das corretoras e a tendência do preço é subir. Mas, olha aqui, nesta semana especificamente, voltou com tudo e ficou verde. Ou seja, os Bitcoins voltaram para dentro da corretora. O saldo aqui é de maior entrada de Bitcoin para dentro de corretoras. E se as pessoas estão jogando Bitcoin para dentro da corretora, qual é o interesse delas? Vender Bitcoin. Isso explica por que o preço está caindo nesse momento. E quem seriam essas pessoas? Bom, tudo leva a crer, já que a gente está chegando agora no vencimento das opções, que são essas entidades ou pessoas que estão operando nesse mercado e agora têm interesse em manipulá-lo para uma direção, que no caso aqui seria a queda do preço. Então joga o Bitcoin lá para dentro, faz com que o preço caia, e depois a tendência é que eles voltem a apostar na direção do mercado, que é de subida nesse momento. A gente vai falar mais sobre isso na sequência. Mas notem aqui que realmente estamos com entrada de Bitcoin nas corretoras. Voltando para a matéria, eles falam que do ponto de vista da análise técnica, a tendência imediata se tornou de queda, dado que a criptomoeda falhou em manter seus ganhos acima de 50 mil dólares no começo da semana. Como eu falei para vocês, 50 mil é uma resistência psicológica. A galera que estava lá preocupada com o preço dos 30 mil dólares falou, putz, deixei de vender Bitcoin lá nos 50 mil dólares. Quando chega nesse valor, o cara acaba realizando o lucro e aí o preço tende a dar uma recuada. Como eu falei, a tendência seria recuar para depois voltar a subir e romper finalmente essa resistência, como a gente vai observar daqui a pouco no gráfico do Bitcoin. Antes disso, eu tenho que falar sobre um outro evento importante que acontece amanhã. Bolsas mundiais seguem com cautela antes do simpósio do FED. Simpósio do FED é um evento onde as autoridades do Banco Central americano, o FED, discutem atualizações sobre planos para redução gradual ou para aumentos das taxas de juros. O FED tem comprado pelo menos 120 bilhões em títulos mensais para sustentar o crescimento econômico nessa ideia maluca que os keynesianos têm de que eles devem ficar manipulando a economia. E o que vocês imaginam que vai acontecer depois que terminar esse superestímulo por parte dos políticos? Estão lá injetando, injetando, injetando dinheiro, injeta, 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 superestimulando a economia para que ela não despenque, que seria um natural. O que vocês imaginam que acontece na hora que acaba esse superestímulo? É o que acontece com qualquer viciado em droga. O cara está lá injetando, injetando, injetando. Na hora que você para de injetar, ele sofre de abstinência, ou seja, uma dor muito maior do que se ele não tivesse recorrido a esse superestímulo das drogas para evitar dor anteriormente. Então, esse é o problema da intervenção estatal na economia. Eles têm sempre que ficar estimulando mais porque se ele parar de estimular, a economia entra em colapso. E é por isso que o mercado fica sempre tenso quando vai acontecer uma reunião, um encontro como esse simpósio de Jackson Hole amanhã. O Fed pode falar alguma besteira, pode tomar uma decisão maluca e isso vai abalar completamente os mercados. 5 da manhã começamos com os vencimentos das opções e às 10 da manhã temos comentários do Jerome Powell com relação a esse simpósio do Fed. E graficamente, no que a gente tem que ficar de olho? Está aqui o gráfico diário do Bitcoin. A gente tinha essa linha de tendência na cor amarela. Era essa a velocidade de subida do Bitcoin desde lá de julho. E aí vocês percebem que hoje teve o rompimento desta linha de tendência. Notem que o Bitcoin rompeu e na hora que ele rompe, ele tem aquela desabada. Desabou até onde? Exatamente até a nossa linha vermelha, que é a média móvel de 200 dias. Uma média móvel muito relevante no mercado que está posicionada nesse momento nos 46.050 dólares. E o preço recuou até 46.300 dólares. Então a média móvel de 200 serviu como suporte e é importante que o preço se mantenha acima desse suporte. Romper esse suporte vai fazer o preço desabar para essa região entre 43 e 42 mil dólares. Está vendo essa linha amarela tracejada? Ela mostra o topo que a gente teve aqui em 30 de julho. Bateu aqui nessa resistência e caiu a partir daí. Então agora essa região é um importante suporte. O rompimento desta linha, desta média móvel de 200 dias pode nos levar de volta para a região dos 42, 43 mil dólares. Será que se a gente afastar esse gráfico, essa queda agora faz sentido? Vamos correr para o gráfico semanal para tentar entender. Está aqui o gráfico semanal. Eu fiz algumas marcações nesse gráfico, numerei aqui, para mostrar como essa região atual está muito parecida com este momento aqui, que foi quando o Bitcoin rompeu esta linha amarela dos 48 mil e 500 dólares pela primeira vez. Então vamos lá. Notem que o preço sobe, como vocês estão vendo nessa semana aqui. Ele rompe a linha amarela dos 48 mil e 500 dólares. Vem até aqui em cima o pavio. A máxima foi 49,659. Aqui é o número 1. E a partir daqui o preço dá uma recuada bonita até atingir o número 2, que é essa linha branca, nos 45 mil e 730. Então na semana seguinte ele dá uma subidinha, depois recua até pegar nessa linha branca, e depois ele sobe e vai lá em cima nos 58 mil. Essa subida dura pouco tempo e na semana seguinte ele desaba até o ponto 3, que é a linha vermelha, nos 43 mil dólares. Opa! 43 mil dólares, que é exatamente o ponto que eu mostrei para vocês no gráfico diário. Vocês lembram? É essa região tracejada aqui do gráfico diário, que é esse topo que a gente vê aqui no final de julho. Então, aparentemente, ok, né? Você percebe que os gráficos estão se falando. Agora vamos correr aqui para esse momento atual. O preço vinha subindo e nesta semana anterior, na semana passada, ele rompe finalmente a linha amarela, que está nos 48,500, e vai até onde? A máxima de 49,788. Qual foi a máxima desse número 1 aqui atrás? 49,659. Praticamente o mesmo valor, tá? A partir dessa máxima aqui, ele encontra essa resistência na mesma região e na semana seguinte recua. Recua até onde? Até a nossa linha branca, né? O preço recuou até o ponto 2, exatamente como aconteceu aqui atrás. Estão vendo? A partir daqui, o que seria o normal? Voltar a subir com tudo. E amanhã o que a gente espera mesmo? Vencimento das opções e depois do vencimento, termina essa manipulação, essa força para baixo e o preço tenderia a subir. Também está alinhado com a nossa expectativa, tá? Então recuo veio até a linha branca e agora, a partir de amanhã, a tendência seria do preço dar uma recuperada, né? Mas que talvez ainda não seja a recuperada final, porque como vocês podem notar lá atrás, no passado, depois dessa recuperada que deu ao encostar na linha branca, no número 2, a semana seguinte foi uma semana muito feia. Desabou o preço até cair nesta linha vermelha dos 43.171 dólares. Então, quer dizer, a gente pode ter alguma recuperação a partir de amanhã e depois cair para essa região, para esse suporte que a gente está esperando entre os 43 e os 42 mil dólares antes de uma recuperação final, né? De uma nova alta que leve o Bitcoin para aquele valor lá da alta histórica dos 65 mil dólares. Então, por enquanto, estamos aqui espelhando o que aconteceu na primeira vez que o Bitcoin rompeu os 48 mil dólares aqui atrás. Entrando nas notícias, temos essa aqui super interessante, comissão do Senado aprova limite para o uso de dinheiro em espécie, o famoso papel moeda. Essa tecnologia revolucionária que a gente ainda usa, que é um pedaço de papel como dinheiro, mas que tinha suas vantagens, tá? Porque, caso você não saiba, o papel moeda, ele é anônimo. Ninguém sabe quem é você. Você pega o teu dinheiro, vai lá na loja, troca por algum produto, pronto, ninguém sabe o que você comprou, nem quem é você. Isso é muito importante para a sua segurança. O Estado não fica sabendo no que você gasta o seu dinheiro. E agora, eles estão limitando o uso desse papel moeda. Como que eles estão limitando? Olha só, operações acima de 10 mil, não pode mais, tá? Você não pode ter mais operações de papel moeda acima de 10 mil reais. Pagamentos de boleto acima de 5 mil reais, também não pode pagar. Circulação desse dinheiro acima de 100 mil reais, nada disso também. e posse acima de 300 mil reais, exceto em situações específicas. Aqui que mora o perigo, né? O que seriam situações específicas? Bom, eu posso te mostrar uma situação específica em outra notícia. Olha aqui. Segundo a turma do STF, derruba a condenação de Geddel, irmão, por associação criminosa. Decisão se refere ao caso das malas com 51 milhões de reais. Para quem não lembra, estão aqui as malas do nosso gordinho querido, do Geddel, que ele estava aqui acumulando um pouquinho acima dos 300 mil reais. Aqui tinham 51 milhões roubados da gente, que ele guardava em casa. Aqui, cheio de papelzinho bonitinho, guardado. Então, isso explica esta frase aqui. Não pode ter posse acima de 300 mil reais, exceto em situações específicas. Porque se você não permitir esse furo na regra, como é que o político vai te roubar? O político não vai viver com essa mixaria aqui de 300 mil reais. Ele precisa 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Então, em algumas situações específicas, claro que não servem para você, mas servem para eles, tem que liberar posse acima de 300 mil reais. Senão, vão acabar prendendo o Geddel. Como é que o STF vai liberar o Geddel se não puder ter situações específicas? Então, coloca uma regra esdrúxula aqui, bota ali um furo na regra e aí o STF vai julgar, claro, o STF faz parte do Estado. E aí, se o cara for do Estado, o STF fala, aqui, situação específica, você está solto. Se o Guilherme fizer isso, não, o Guilherme vai preso. Então, é assim que funciona o Estado. Se o Estado julga o Estado, o Estado é sempre inocente. Se o Estado julga você, você é sempre culpado. Mas nem tudo é tão ruim quanto parece. Como a gente acabou de ver aqui, o Estado precisa de furos no sistema para que ele consiga fazer corrupção, consiga te roubar sem que você perceba. Então, a gente sabe que eles estão acabando com o papel moeda, acabando com a circulação do dinheiro em espécie e vai ser tudo digital. Teremos o Pix, que vai se transformar em real digital. Mas se não existir furo nesse sistema do real digital, como é que o político vai roubar? Se não tem dinheiro, se não tem papel moeda, como é que o político vai roubar? Seria impossível. Se o sistema realmente for 100% monitorado, não tiver nenhum vazamento, nenhum furo, como é que um GEDEL vai roubar 50 milhões sem que ninguém fique sabendo? Não daria, né? E é isso que me dá esperança. Porque na hora que migrar para o real digital, como é que você faria para comprar Bitcoin, por exemplo, que será proibido uma hora ou outra? Não teria jeito. Mas se o político precisa desse furo para tirar o dinheiro dele, é por esse furo que a gente pode usar a tecnologia na época para tentar também fazer com que pessoas consigam comprar Bitcoin, comprar criptomoedas e escapar desse sistema de controle estatal. Tudo isso aqui faz parte dos passos para que eles consigam chegar num sistema de crédito social, onde se você fizer coisas que o Estado não gosta, você terá o seu dinheiro bloqueado. Então, parte disso também é isso aqui, a lei da mordaça, as novas normas em Cuba que criminalizam quem fala mal do governo nas redes sociais. então você agora não pode mais falar mal como eu estou fazendo aqui. Eu não poderia falar mal do GEDEL, eu não poderia falar mal do STF, eu não poderia falar mal do Bolsonaro, do Lula, de ninguém. Porque se eu falar eu sou um criminoso e se eu sou um criminoso e o meu dinheiro depende agora do Estado, o Estado tem controle total sobre o dinheiro digital, ele pode simplesmente falar o Guilherme tem um crédito social menor, tem nota menor do que o brasileiro médio e por isso ele não pode comprar tal, tal, tal coisa, não pode contratar internet, não pode diversas coisas. Olha o perigo que a gente está correndo. Ah, Guilherme, mas isso aqui é Cuba, isso aqui não vai acontecer no Brasil. Não mesmo? Olha aqui o que disse o nosso amado nove dedos, o Lulinha Paz e Amor, Lula diz que vai regular imprensa e internet se for eleito. Então é a mesma coisa de Cuba, tá? Lá eles fizeram a regulação, como fala aqui, o governo cubano aprovou novas regulamentações para a internet. Lulinha Paz e Amor falou o quê? Lula diz que vai regular internet se for eleito. É a mesma ideia, isso está acontecendo em todos os países do mundo porque é parte da agenda global para controle social. Sistema de crédito social como acontece na China. Na China, se você fala mal do governo, você perde crédito social e não consegue, por exemplo, colocar o filho numa boa escola, não consegue, por exemplo, viajar para fora do país, entre outras coisas e a tendência é que isso aconteça em todos os países. E como a gente faz para evitar isso? Justamente comprando, utilizando criptomoedas, principalmente o Bitcoin. É ele que vai nos salvar disso. Vocês podem utilizar também redes sociais descentralizadas, que não estão sob controle estatal. São totalmente descentralizadas, como acontece com o Bitcoin. O exemplo é Status, que é a patrocinadora aqui do canal e que eu utilizo no dia a dia. Você pode trocar mensagem, pode utilizar como carteira de criptomoedas da rede Ethereum. Então, Ethereum e todas as altcoins criadas na blockchain da Ethereum. E também pode acessar a internet sem ser vigiado. tudo dentro do mesmo aplicativo na palma da sua mão, que é a Status. Você faz o download onde? Aqui embaixo, na descrição. Vai lá, clica no link e baixa o aplicativo para no dia que isso aqui acontecer, você não estar sendo vigiado, monitorado e sofrendo punições simplesmente por falar o que você pensa. E falando em monitoramento, eu também estou te monitorando e não estou vendo você clicando nesse botão de like. Clica aí no botão de like que eu quero ver esse dedinho marcado. Então, clica aí e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se quiser muito mais informação, muito mais gráficos de criptomoedas, você encontra onde? Na Criptomaniacos, nosso site especial com serviços exclusivos para vocês. Também está aqui na descrição e eu te espero por lá. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.